A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entrei a você, me apaixonei bem frente do teu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entrei, me iniciei E agora estou a me prender no teu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E agora estou a me prender no teu corpo Queria mais um pouco, me entreguei, me liguei, e agora chegou a me prender do teu fone. Vai, já! 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 Vai, já!